Seguinte, agora são duas e meia e estou esperando para ir para o porto para fazer um negócio, um negocito, uma coisinha aí. Gente, hoje eu fiz tanta coisa que eu tô pensando assim, e caramba, como é que coube tudo nesse dia, sabe? Vocês têm dias que vocês pensam como é que esse dia coube, sabe? Eu soube isso. Ó, e só para trazer aqui novidade para vocês, além do PodBru, que é o meu novo projeto aqui para o YouTube, vou voltar aos vlogs aqui do canal, então avisa todo mundo se tu gosta desse tipo de conteúdo, e conhece alguém que também conhece esse tipo, que gosta desse tipo de conteúdo. Avisa que eu voltei. Eu voltei agora para ficar mais dormindo. Isso, olha, deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei esse dia para passar no TikTok, que é o negócio que vem, depois que eu postei o vídeo que é comum aqui na Europa, que é o quê? Que é o chiclete que vem aqui dentro, olha. Eu tô indo viajar num super look, calça de pijama, t-shirt da Nuz, não posso mentir que é um super look mesmo, é super look sim, e uma chinela, podia ser uma Crocs, mas eu não tenho. Aí seria 100% confortável e gostoso e tudo mais. Aí eu já ia filmar a minha rua, mas é melhor não. Ai, vou esperar minha carona. Um beijo. Eu só ando embora. E tcham, e tcham, e tcham, e tcham, e rombi, e tchubi, e comi, e rambi. Não sei, gente. Gastei meu último neurônio há três minutos atrás. Não tem luz? Ah, tem, bacana. Eu não vi as horas pra cá. Ai, agora assustei-me, eu achei que era lá fora. É o paparazzo. Não, é só do meu vlog aqui que o Flá veio pedir uma salada no Max. Uma salada e uma água natural. Mas são três da manhã e não tem ninguém atendendo. Será que ninguém trabalha a esta hora? Vou fazer uma marcha atrás básica. Não façam isso em casa. Uh, paramos no melhor lugar do mundo, lugar pra comprar doces. Croissants. Chipicão. Quer um chipicão? Uhul. Deixa eu ver se tem uns doces bacanas. Acho que eu vou pegar um café, galera. Eu adoro café. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Abriu. Três e meia da manhã. E lá vamos nós. Chegamos no hotel, gente. Seis e quarenta da manhã. Ai, agora vou chegar no quarto. E apenas... Pó, flit. Bom, é hora de dormir. Até amanhã. Tem uma sacada incrível o hotel. E o dia está lindo. Tem espelho. Sim ou não? Que amanhã eu vou tirar uma foto aqui. Sim. Estou usando o mesmo cabelo de ontem assim. Já tomei meu banho. Coloquei o cabelo preso. Descabelada. Porque daqui a pouco... E ele vai mudar. Chegamos. E vamos começar pela maquiagem. Olha isso. Já tem essa paleta aqui, ó. É apenas incrível. Olha. Olha, a maquiagem já está pronta. Agora eu vou trocar aqui a parte de cima. Só para dar para parecer assim. Que eu não estou em casa. Na verdade, eu estou em casa. Mas assim, só para não estar tão à vontade assim, né? Senão estaria de pijama aqui. Coisa que eu faria? Super sim. Olha, vou trocar. Vamos fazer vídeos de transições. Que todo mundo gosta. Aí eu vou trocar aqui a parte de cima. E colocar um topezinho. Pera aí, já volto que tu não pode ver isso. Tcharam. Agora lá. Bora fazer um vídeo. Ó, a transição vai começar por aqui. Olha que lindo. Deixa eu mostrar para vocês o produto. Essa linha da Andrea. Olha que coisa mais fofa. É super lindo. E o espelhinho rosinha ainda, olha. Agora a gente está batendo as ideias de como vai fazer esse rios. Para mostrar no Instagram depois. Olha. Acho que eu cortei meu cabelo, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano. E ele cresceu bastante, porque ele estava mais ou menos aqui, ó. E eu estava com extensão, né? Começar a transformação. Tchau, cabelinho. Olha em quantas cores. Essa aqui eu amei. Olha isso. Ah, vermelho. Estamos passando o primeiro produto. Olha só. Caparazzi. E aí depois, ela está passando isso e depois vai ficar rosa. Estou brincando. Vai ficar rosa. Estou brincando também. Vai ficar verde. Olha. Meu cabelo só tem mesmo que tirar essa raiz, porque o resto já está com cor. Estou ansiosa. Aí esse produto eu também vou ficar umas cerca de tipo 3 horas, 4 horas. Estou brincando de novo. Ai, estou muito engraçadinha. Olha quem apareceu. O Flávio. Olha. Olha. Oh, Flávio, vem cá. Eu estou falando aqui que ela vai passar um produto. Sim, e eu vou dar uma espinha. E eu vou ficar cerca de 5 a 6 horas. Coisa pouca. Coisa rapidinha. Bobeira. Bobeira, bobagem. Não, mas também nós podemos ir acelerado e 6 horas passa rápido. Tá, eu vou só ali buscar uma tesoura para te cortar o cabelo e já cá vem, tá bem? Antes da glória, venha a humilhação, galera. Olha isso. E eu tenho que ficar me olhando no espelho desse jeito pensando, cara, será que as pessoas estão me vendo assim? Ai, até a câmera desfocou que ela ficou assustada. Mas olha, é o processo, gente. Volto com o update daqui 6 horas. É hora do quê? De almoçar. Olha, hora do almoço. O Walter, na minha frente, está comendo uma saladinha. Com pepinos. Ai, Walter, eu adoro pepino. Olha, vocês em Portugal também falam, tipo assim, ai, eu tenho que resolver aquele pepino. Não. Não? É porque eu acho que isso ia soar um bocadinho estranho. Se é que me entende. No Brasil, por exemplo, nós temos um problema. Ai, eu falo, Walter, a gente esqueceu de resolver aquele pepino. Que é que a gente esqueceu de resolver aquele problema. Não ia ocorrer bem. Viu, gente? Aqui é vídeo de cabelo, make, também culturas gerais. Então, se tu vier a Portugal, não adianta falar que tem um pepino para resolver. Ninguém vai entender. Porque elas não pensam entre os outros. E quero mostrar para vocês um pouquinho dos produtos que tem aqui na Andréia. Que é toda a parte de coloração do cabelo. Olha todas. Olha essas cores. Olha essa cor aqui, gente. Deixa eu dar um foco. Essa aqui, ó. Que linda. Amei. Amei. Ai, esse aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é tipo um cinza azul. Muito, muito lindo. A minha parte favorita. Que é a maquiagem. Queria mostrar para vocês. Que eu mostrei lá dentro. Aqui, ó. Agora com brilho. Essa maquiagem. O brilho é simplesmente incrível. E a noite, para tirar as fotografias, fica muito legal. Fica tipo assim, ó. Muito, muito legal. Eu adorei. Das máscaras. Eu estou testando essa daqui. E estou apaixonada. Fica um olhão. E tem uma super durabilidade. Deixa eu ver mais. O que eu testei aqui. Amei. Ah, o blush também. O blush que eu gostei foi o 2. O mate. Deixa eu ver se ela tem aqui. É esse mesmo. É um rosinho, ó. Mas é um rosinha mais queimado. Eu particularmente adoro. Ui, agora vou botar para cima aqui. Foi. Ai, que embalagem linda. Esse aqui eu não sei o que. Ai, é o batom. Olha essa embalagem. Que lindo. Ainda tem isso aqui. Que é legal que tu já consegue ver a cor do produto. A cor do produto. Isso é muito bom. Bora, bora, bora. Oi, oi, oi. E agora esperar para a parte 2 do cabelo. Mas o que você acha que é composta? Gente. Cabelo finalizado. Estou ruiva. Olha só. Eu até me perdi aqui porque nós estamos... Ai, essa luz aqui está muito boa. Ai, o sol. Ai, meu Deus. Agora eu vou gravar vários conteúdos para vocês com o cabelo novo. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz com ele. Mas nós estamos no processo de outra coisa que vem aí. Só que eu não posso contar para vocês o segredo. Então esse vlog não vai demorar muito para acabar. Porque o resto vocês não podem saber. Agora é a hora do almoço, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Panela no fogo, barriga vazia. Não sei por que eu falei isso. Deixa eu empate aqui a câmera. Não sei. Esqueci de finalizar. Na verdade, não esqueci. Não deu tempo de finalizar ontem no estúdio. Foi uma correria. Enfim, estou me acostumando ainda com o cabelo novo. Mas fiquei super contente de mudar. Vocês sabem, para quem me acompanha há muitos anos aqui no canal, sabe que eu sou a louca de pintar o cabelo. Adoro pintar o cabelo. Adoro mudar. Adoro que coisas novas aconteçam mesmo. E agora estou ansiosa para poder aos poucos conseguir... Upa, que a bola está caindo. Poder compartilhar aos poucos para vocês tudo o que vem por aí. Sei que vocês ficam ansiosos. Mas como eu disse, assim como no lançamento do podcast, tudo é um processo, né? Tem que ser de passeio em passeio. Senão, olha, meu Deus do céu. Senão tem que ser. A vida não é assim. A vida não é um morango. E está tudo certo também. Ó, agora vou arrumar minhas coisas para voltar para Lisboa. Que a gente trabalha, que a gente tem não sei o quê. Saiba que vamos ter que continuar tendo vídeos aqui no canal. De vlog. Beijinho! Obrigado.